Chegando para aquele nosso momento de reflexão, não deixe que a calúnia o perturbe, todos nós estamos sujeitos a calúnia, mas saiba superá-la, vivendo de tal maneira que o caluniador não tenha razão. Não revide um ataque com outro ataque, não se magoe com o caluniador, perdoe sempre, apenas viva de tal maneira que jamais o caluniador tenha razão. Se gostaram deste momento de reflexão, vocês dão um like e se inscrevem no canal. Obrigada sempre!